São neses que coem Aquarelas de pintor O trovão da serra, uma canção de amor Sol que te ilumina Luz da minha vida Aragem da noite, minha alma perdida Houve uma prece, ouzei a querida Não quero deixar-te, porque jurei a morte Toda a minha vida Sem a dorada De mim tenho piedade Porque os que partiram Nunca mais te viram Morreram de saudade É teu tapete O verde do vão A água que passa são fios de cristal Quando o sol se põe Finge que sorri Não quer ir embora Ficou pior na ti Houve uma prece Ouzei a querida Não quero deixar-te Porque jurei a morte Toda a minha vida Sem a dorada De mim tem piedade Porque os que partiram Nunca mais te viram Morreram de saudade Sem a dorada De mim tem piedade Sem a dorada Nunca mais te viram Nunca mais te viram Morreram de saudade Nunca mais te viram Nunca mais te viram Nunca mais te viram Nunca mais te viram Morreram de saudade Nunca mais te viram Nunca mais te viram